Aqui na ONU, mais uma vez em Brasília, como falava para vocês, há 60 dias atrás aqui estivemos para discutir uma integração de um termo de cooperação técnica entre a ONU e o ConiSul, que é o consórcio intermunicipal. Aqui é a Cláudia Valesuela, a nossa representante da ONU aqui no Brasil, na América Latina e no Caribe. Dá um alô aí para Alagoas. Oi pessoal de Alagoas, contente de estar aqui com o grupo de vocês e muito feliz em poder colaborar com o ConiSul. Vamos fechar esse termo de cooperação, Cláudia, sem dúvida. O Davi, grande técnico, dá um alô também, Davi. Oi pessoal. Um abraço. Aqui a turma, assessoria da Pauline, nossa atual presidente, todo mundo aqui presente. A nossa presidente atual, Pauline, dá um alô aí para o pessoal do consórcio, dos municípios consorciados. Estamos aqui juntos, eu, Márcio, na ONU, tentando mais uma parceria de sucesso para levar para vocês que fazem parte do consórcio. E ali, o Plácido, que está convidando o ConiSul a participar de um evento aqui em Brasília no próximo dia 14, que a presidente Pauline vai estar presente. Dia 14 de hoje, teremos um evento sobre gerenciamento de projetos e o ConiSul, na pessoa da Pauline e mais um convidado, estão mais que bem-vindos para participar junto com a gente. É isso aí. É dessa forma que se faz gestão, construindo parcerias dessa magnitude, com muita credibilidade, levando os melhores serviços para a nossa população. Um forte abraço a todos.